E é pessoal, eu vou falar sobre essa notícia que está agora a rolar, praticamente nos bastidores, ainda não é oficial, verdadeiramente ainda não é oficial, está nos bastidores de uma possível candidatura do Nandô, já esteve em análise, eu tive a ver aí a análise do Gama, José Gama do Clube K. Pessoal, o que eu não compreendo, eu verdadeiramente tenho dificuldades em compreender a consciência dos angolanos da minha faixa etária, dos senhores de 40 anos, mas vocês vão continuar a ser crianças até quando? Primeiro, vou dizer a vocês que hoje já estão a aclamar o Nandô, já querem que o Nandô, quer dizer, vem mais vou salvar, um avô, um senhor de idade que está velho, que nem sequer tem mais condições de saúde, o senhor precisava descansar, vocês estão agora a olhar outra vez para o Nandô, mas eu pergunto até quando é que nós vamos ser grandes, adultos, porque adultos não é uma questão numérica, é uma questão de decisão, as pessoas têm que decidir, crescer, ok? Deixar de ser crianças e sermos adultos e tomar responsabilidade de que este país vai mal, porque essa casta política, esses velhos maquizar, não souberam durante muito tempo, a primeira coisa, não souberam gerir a coisa pública, fazer deste país um universo de homens e mulheres com capacidade intelectual para gerir este país. E por sua vez, não tiveram legado, até os próprios filhos, que durante muito tempo davam uma de empresários, todos eles depois da crise, ok? Mundial, foram praticamente na merda, os investimentos ou supostos investimentos que estavam, que existiam num país, era mais, não era mais do que uma negociata familiar. E agora hoje, o Nandô já ficou, tipo, o salvador da pátria, todo mundo já quer o Nandô. Por que que você, eu vou dizer uma coisa aqui, vamos ser sinceros, por que que vocês estão chamando, vocês estão chamando o Nandô por uma questão muito simples? É porque vocês sabem o percurso do Nandô pela polícia, vocês sabem que o Nandô é alguém também que não ri, o Nandô também conhece a máfia e sabe lidar com as máfias. Vocês estão a ver já o Nandô, tipo, para meter, tipo, vamos, a luta dos titãs, porque vocês se sentem tão pequenos. E vou dizer aqui, que para combater essa casta política, esse grupo de maquizar, não precisa arma, porque o Nandô não vai utilizar armas, ok? O que pode acontecer, ok, se o Nandô possivelmente vir a ser candidato, ou tentar, né, forçar, o que pode acontecer, e se isso, se o senhor lá ir até as últimas consequências, inviabilizar a candidatura do Nandô, e ele tem como fazer, vou dizer, enquanto presidente da república, ele tem como fazer. Vocês estão a duvidar, mas o mais grave ele fez, que é violar, violar as eleições, você acha que internamente ele não pode limpar uma boa parte, já está a fazer, já está a construir praticamente um grupo, porque em Angola tem muitos corruptos, dentro do MPLA tem muita gente que sossega o João Lourenço, porque quer alguma migalha, e esse país é um país de migalhas, agora vocês, mas da minha idade, da nossa idade, dos senhores de 40 anos, vocês não têm condições, você é pai da tua família, você tem filhos, você educa os teus filhos, você não tem condições de ver um professor, dizer não, você agora tem que apostar nesse professor, dar mais condições no professor, para apostar na educação, isso, gerir um país, vou dizer uma coisa, gerir um país, não é a coisa mais fácil, mas também, não é a coisa do outro mundo, basta só você estudar, e esse país, durante muito tempo, formou quadros, quadros esses, que não foram enquadrados dentro do sistema e do processo de transformação, do ponto de vista econômico, deste país, ou seja, durante muito tempo, esses velhos maquizar, andaram a combater pessoas que estudavam, por quê? Porque eles se achavam, são todos maquizar, vieram das matas, maquizar é que vem das matas, está percebendo? Vieram das matas, lá como eles não tiveram a consciência, ok, de que um país, para gerir, você tem que estudar, eles não estudaram, então, em vez de verem a geração futura, essa nova, a geração futura, como a continuidade, ok, de melhorar o nosso, ou a nossa limitação, em termos de capacidade para gerir um país, viam isso como o quê? Como uma afronta, essa é a razão pela, e até hoje continua, até hoje continua, e isso não está só no João Lourenço, não está só nesse, o legado, quer dizer, o legado foi passado de maneira negativa, esses, Adão de Almeida, esses marcis, continuam a nos combater, porque eles não estudaram, porque eles sabem, é mesmo um cara a cara, um teta a teta, vamos começar a lhes, esses hilários, vamos lhes mudar, eles sabem, eles sabem, eu urbano deputado, num país onde vamos democracia, é mudar, o hilário sabe, o hilário sabe, eu lhe durmo, eu lhe durmo no ovo, eu lhe dou surra, você não sabe o que é que se passa, uma vez ele escreveu uma porcaria, eu fui lá, eu disse, é, você falou o quê? Ah, por que não, é, lhe tirei o capítulo do livro dele, aquele, ele disse, ah, você como cabulou, já esquecei o que você escreveu, página talha, parágrafo talha, anotale, tá quieto o livro, você que escreveu, o que é que mudou, te meteram dinheiro no bolso, merda, ele ficou assim, ah, tão querido, porra ver, eu leio, eu os leio, o cara no feijão, eu li todo o livro dele, toda a tese dele, mal feita, não podia passar, por isso é que reprovaram a tese, não sabe o objeto básico de uma tese, que é a conceituação do objeto, primeiro elemento da racionalização, a conceituação do objeto não tem, quer dizer, um não sabe fazer uma tese, eles sabem, esses caras no feijão, por isso é combater, e se não te combatem, vou já aqui dizer, se não te vão combater, eles vão dizer, você vai com calma, e lá eu tentou fazer isso quando eu fui para a França, ele falou, ah não, fica calmo, não fica radical, vem só aqui, e não sei o que, tipo assim, por que essa gente pensa que todo mundo está procurando uma luz? eles querem ser estrela, a estrela brilha naturalmente, meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, a estrela nasce estrela, brilha naturalmente, e eu nem quero ser estrela, meu querido, o brilho, quando você foi mesmo já, escolheram que você, tua cabeça vai aprender, você vai estudar, você vai estudar, tu não tens como, ok? esses hilários tentaram nos persuadir, ah não sei o que, não, não fica radical, quer dizer, você tem que ver, lambe lá um bocado, se encosta assim, anda, vai, vamos meter aí no furo, não, eu não faço isso, eu não saí do meu país para estudar fora, porque eu tinha fome, não, comia bem, vivia bem, eu ganhava bem no meu país, eu saí porque não tinha qualidade de ensino, sempre disse, já miúdo, eu sempre disse, um dia eu vou estudar fora, porque aqui não é bom, aqui tem fome, eu não sei porque que eu passei fome, eu não sei porque que eu, me falta comida, hoje fazia, rep, dizia, como é que esse livro, o Bauau, que só tem 12 anos, o pai dele tem 29 anos de empresário, por que que eu não posso ser assim, ok? já tinha essa consciência, então tinha a noção do sacrifício, tinha a noção de que as coisas não vêm facilmente, você tem que estudar, tem que aprender, e fui aprender com quem sabe, então, nós saímos, nós estudávamos na mesma escola que esses indivíduos, fomos colegas de boas, pessoas estão lá como merda, por que que eu preciso de um velho, ok? de quase 70 anos, que está velho, está cansado, que tem que cuidar dos netos, para vir me mandar mais a mim, então pergunto, mas os filhos do Nandotão aonde? a maçã anda, sim, não estou falando do Helder que anda a bater o outro, não, não estou falando assim, mas tem outras pessoas que deram provas, até mesmo como a Dirce, ok? que deu provas, que mesmo enquanto empresário individual, está capacitado, se você consegue gerir uma empresa, dá salário, você consegue criar empregos, essa é a razão pela qual você vai ver no Reino Unido, ok? 80%, ou 70% dos deputados, vem do setor privado, são empresários, e é o que se precisa neste país, pessoas como Isabel, pessoas como Dirce, pessoas como muitos outros que conseguiram fazer, apesar das contradições, apesar da dificuldade dos países, conseguiram fazer isso enquanto empresário, pessoas como Naysisulo, pessoas que têm que ser assim, ok? Essas são as pessoas que têm que ser, têm que ser, pessoas que fazem acontecer, que não temos problema em vender, é vender, ele vai lá para fazer o negócio dele, levar, você é uma pessoa que não estamos a levar carro na África, estamos a ir longe, estamos a vender carro, não brinca meter mochila nas costas, estamos a fazer, você de um país Senegal, Gâmbia, estamos lá no negócio, no business. Então, eu com a minha idade de hoje, já praticamente entrar para uma idade da reforma, porque daqui a pouco, estamos aí, buscamos 50 anos, 50, 60 e pouco anos, eu não irei me reformar aos 60 anos, vou continuar a trabalhar, até porque ainda estou fresco e pratico o esporte, eu digo os 70, 80 anos, ainda estarei no tatame, ok? Vou continuar a trabalhar, a passar o legado, a acompanhar os meus filhos, a progredirem, a continuarem a fazer o quê? A elevarem aquilo que é o nosso patrimônio, ok? Essa é a razão pela qual a pessoa, eu nunca, você para de trabalhar, você nunca para de trabalhar, porque o trabalho também tem uma linha social, ok? A sociabilidade no trabalho, então, ficar em casa é como ficar, morrer. Essa é a razão pela qual muitos mais velhos, depois, num certo tempo, quando vão para a reforma, acabam por morrer. Porque eles acostumam à sociabilidade no trabalho, e a Covid veio provar isso. Então, nós temos que ter coragem, e dizermos aqui, sim, afronta muitas das vezes, mas muitas das vezes temos que afrontá-lo, porque esses mais velhos são teimosos, então, isso tem que ser duro. Ok, você não quer sair, eu vou mostrar, eu vou te afrontar. Não, mas você vai sair. E eu que estou a passar aqui nos países francófonos, vocês não vão sair a bem, vocês vão sair a mal. Vamos lhes tirar pela via da força. Vamos pegar a arma, ok? E já vou falar disso aí, vou falar no próximo vídeo, sobre essa questão do laborinho, porque o Lula Preto está dizendo que o laborinho é o perigo, não sei se ele quer quem. Já vou falar sobre isso na minha análise de porventura, o laborinho, ok? Já vou falar sobre o laborinho, sobre essa nomeação do laborinho. Então, pessoal, o certo é esse, nós precisamos ser adultos, tomarmos o destino nas nossas próprias mãos. Esses mais velhos tomaram depois da independência, foram eles que nos deram a independência com todo o respeito, e temos que respeitar isso, e essa é a razão pela qual nós estamos trabalhando nesse país, no sentido de dar-los dignidade, apesar dos erros que fizeram. Essa é a razão pela qual nós, mesmo o Eduardo que nos condenou, nós fomos os primeiros a falar, não, você não podia condenar, não podia perseguir esses filhos do Eduardo Santo assim, ok? E se tivesse que fazer, você tinha que fazer justiça para todos. Mas não, você está a combater aqueles que criam emprego, não podias fazer isso como a Isabel. Atenua, você presidente é todo, você tinha, Putin não conseguiu, você tinha que lhe meter sentado e lhe fazer crer, não, vou defender o teu capital, mas tem uma coisa, vais pegar esse capital, invista nesse país. Ah, mas estava rogado, não tem problema. Ele, chegou o momento que ela já queria discutir, e ela queria discutir, a Isabel queria discutir, Isabel falou isso, estava no grupo diretamente, disse Urbano, eu falei, Urbano, discutiram com todos, não discutiram a família Eduardo Santo. Estava lá, ela falou, Urbano, ele não queria, esse senhor tinha ódio pela família Eduardo Santo, discutiu com todos, mas não queria discutir com a família Eduardo Santo. Você pergunta, Isabel vai te falar isso na tua cara, ok? Fala aí, falava isso no grupo do WhatsApp, não, Urbano, discutiram com todo mundo. Eu disse, mas por que? Ele discutiu, mas não queria discutir com a família Eduardo Santo. Não faltou, não faltou. Isabel, no momento que ela baixou mesmo a Cristo, ela diz, tá bom, você é o presidente, isso que é importante, você conseguiu impor-se como presidente da república. Ela reconheceu esse poder inteiro que nós queríamos, por isso é que nós queríamos que ele te respeitasse como presidente da república. A partir do momento que ela respeita como presidente da república, você não precisa matá-la. Não precisa. Está a perceber? Você conseguiu conter a Isabel dos Santos, então, poderia fazer isso. Pessoas como essas, são essas as pessoas com quem nós temos que fazer o país. Mal ou bem, se as pessoas tiveram, ganharam um conhecimento do ponto de vista do quê? Do business. Um país, uma economia. Se você ver a Singapura, a Singapura é tratada, é gerida como um país, como um país privado, como uma economia privada. O Estado é comum, privado. Essa é a razão pela qual o político ganha muito dinheiro e corrupto, a corrupção é taxa zero. Porque o político ganha bem, o professor ganha muito bem. O funcionário ganha muito bem. Esses países compreenderam que não podem, o político é o próprio suposto empresário. João Lourenço criou o banco logo ao subir no poder. E já vou falar sobre isso, sobre essa questão numa outra informação sobre o Burkina Fácil. Vocês vão ver que as pessoas estão a investir no Burkina Fácil, mas não estão a vir a investir em Angola. Um país com instabilidade do ponto de vista do terrorismo. As pessoas estão a levar a capital no Burkina Fácil neste momento, mas não estão a vir em Angola. O Burkina Fácil vai construir uma refinaria. Vou falar desse nosso no próximo vídeo. Fica ali. Estamos juntos. Pessoal, se você não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal, deixe aquele teu like. Partilhe o máximo nesse conteúdo. E você não vai perder nada porque quando você partilha o nosso conteúdo, você faz com que mais pessoas também sejam notificadas, ou seja, o YouTube notifica mais pessoas a ver o nosso conteúdo. Quanto mais pessoas elas estão a ver o nosso conteúdo, também motiva, há uma certa motivação no sentido de eu fazer mais conteúdos. Conteúdo sobretudo com qualidade. Então, muito obrigado por você estar ali. Agradeço mesmo do coração. Ok? Estamos juntos. Aquele abraço. Beijo. Tchau.